Olá, pensadoras e pensadoras, sejam bem-vindos. Eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês o Ambiente Virtual da UCSAL, que é a Universidade Católica de Salvador, gente, que oferece cursos presenciais e à distância. Eu acho que tem um vídeo da UCSAL aqui no canal, vou deixar o link na descrição pra quem não conhece a UCSAL ainda. E pra fazer esse vídeo aqui, quem me emprestou acesso foi o Alisson. Muito obrigado, Alisson. Lembrando, gente, quem me empresta o acesso aí de uma faculdade que eu não mostrei o Ambiente Virtual ou que mudou, eu já fiz, mas mudou também. Deixa de entrar em contato comigo aí nos comentários, no inbox, onde vocês puderem, e ganha um brinde de reprodução, um pix de retribuição, vamos chamar assim agora. Mas vamos lá. Mas antes, não deixe de me seguir nas outras redes, no Instagram, onde segunda, quarta e sexta tem caixinha de perguntas nos stories pra você poder fazer a sua pergunta e ter a sua resposta logo. No TikTok também tem balãozinho de perguntas. Quem quiser pode deixar uma pergunta por lá e não deixe de seguir lá. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal desde já, tá? E quem quiser ver também uma bolsa de estudos aí na UCSAL, acessa o pensão no hoje.com.br barra bolsa e veja se nos programas de bolsa não tem uma bolsa pra cursar lá também. Tanto em AD quanto presencial, tá? Então, pra quem é da Bahia, gente, é uma ótima faculdade aí, referência Bahia e Nordeste, principalmente. Mas também pra quem é fora aí do Nordeste da Bahia, dê uma olhadinha também, porque é uma faculdade que tem tradição, que tem reputação no mercado, tá? Aqui no Ambiente Virtual da UCSAL, que eu tô na página da faculdade, já chega com a inscrição aqui, mas eles têm vários cursos aqui. Tem quanto? 61 anos aí eles têm de tradição, ó. Então, tem área de exatas, cursos de direito também, aqui deve ser em presencial. Então, quem quiser, acessa o site deles aí também pra dar olhadinho que tem de curso. Mas pra o acesso do aluno, então, o que é que interessa aqui, gente? Você tem, primeiramente, um portal do aluno, tá? Da UCSAL, onde lá vai ter dados acadêmicos, financeiros, negociamento de dados, biblioteca também tá aqui. Ah, deixa eu abrir isso aqui. No portal de dados acadêmicos tem esse aqui, tá? Que daí tem aqui questões de matriz curricular, calendário, horários, matrícula online, tudo isso fica nesse portal aqui, mais um aluno. E aqui tem a grade que o Wallace tá fazendo, que é o curso de gestão pública em AD, ok? Ele tá matriculado. Daí, quando você quer ver o Ambiente Virtual, você vem aqui em Disciplinas em AD, e daí ele vai abrir um outro ambiente, e vai precisar de outra senha também, que é do Moodle, ok? Então, esse ambiente aqui foi feito com o Moodle. Eu pensei que fosse o Canvas no começo, ficou bem parecido. Mas é o Moodle, tá? Dei pra ver aqui no final. E ficou muito bom. E aqui, ele tem, nessa aba aqui, as sessões do curso. Então, tem por semana, tá, gente? Aqui, no caso, eu já tô em um curso, mas se não, é aqui, ó. Você tem aqui, cadê? Meus cursos. Então, aqui, quando você chega no Ambiente Virtual, a primeira página é assim, um painel. Então, aqui tem os cursos acessados recentemente, tem o resumo de curso. Então, são as disciplinas, cursos, tá, gente? Tem que trocar isso aqui. Gente, disciplinas. O curso é de gestão pública. Aqui, são as disciplinas dentro do curso. E daqui, você vê que é módulo 1, é AD. Daí, aqui, tem o calendário, tem aqui a parte de curso, são esses aqui. Não sei se não abre mais nada, não. São esses aqui, ó. Esses quatro aqui. Então, você pode vir aqui, tem que ser esse primeiro aqui. Na verdade, então, é por semestre aqui. Daí, já tá separado por semaninhas, tá? Então, aqui, eu achei super legal, porque é super fácil de entender quando você vê aqui. Se você vê que aqui tem uma pessoinha com negócio de vídeo aqui, isso significa que tem aula. As aulas, elas são online e ficam gravadas depois, mas a pessoa, elas são ao vivo. As aulas, elas são ao vivo e ficam gravadas depois. Se tem aqui, não tem a pessoinha com o videozinho, não tem vídeo aula. Então, vai ter aula 1, 2, 3, 4. E daí, tem aqui, acho que é a prova. E ainda tem pesquisa de satisfação no final. Daí, se você clicar aqui, aqui ele explica como é que você deve estudar, ok? Se você clicar aqui, você tem a trilha de aprendizagem. E aqui, ele vai explicando o que vai ter em cada semana. Semana 1 vai ter encontro, apresentação, depois unidade, apresentação, encontro virtual, síncrono. Então, foi o que eu expliquei. Já vai clicando aqui e no final tem a avaliação da disciplina, tá? Aqui vem falando como é que é a média. Aí, na semana 6 vai ter a segunda. Que aqui foi a 4, a 5, a 6. Aí, na 8 vai ter a terceira e no final vai ter a prova. Daí, a... tem uma quarta ainda. A quarta é na nona. Na nona semana. Então, na 8 e na nona tem a atividade. Então, cada atividade vale 10% da nota. E no final, você vai ter essa atividade final que vale 60% da nota. Então, o cálculo da média é muito fácil aqui na Uxal, gente. Você vai pegando a nota aqui, 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 só é 10%. Muito fácil, não. Você tem que calcular 10% pra cada uma. Não sei se soma tudo e dá a nota como é que fica. Mas aqui vai custar, vai ser 60%. Mas dá pra entender fácil, pelo menos, como é que é feito o cálculo. Aí, depois, pra fazer a... Como a entrega é a nota, como você vai calcular, eu não sei. Tem um vídeo de apresentação da disciplina. Tem uma página de apresentação da disciplina aqui. Então, o plano de ensino, o cronograma e o sistema de avaliação tá aqui, ó. Aqui ele explica. Ah, então cada atividade vai ser um ponto e no final você vai ter até 6. Nessa daqui já dá o total de 10. Então, é fácil mesmo, tá? E são duas unidades. 1 e 2. Da mesma disciplina. Tem um espaço de interação, de fórum, de tirar de dúvidas. Tem grupo de WhatsApp também. Ai, vai entrar nesse grupo. Se eu clicar aqui, será que abre o WhatsApp? Ih, é só pegar o link, gente. Vou entrar lá também, gente. Penetra. Tem o cronograma aqui. E o plano de ensino. Não tô clicando, não tá abrindo. Enfim. E o check-a que tá certo. Mas vamos lá. Aqui a gente vai ter, na primeira semana então, tem uma pessoa e então tem uma aula. E aí a aula fica marcada aqui, o dia da aula. Então, como já passou, a gente vai poder ver a gravação. Então, aqui já é o link. Ele dá primeiro o link do encontro. E daí, depois de gravado, fica o link da gravação. Então, aqui, a primeira aula. Então, a aula é ao vivo com o professor. Você pode interagir, fazer perguntas. Ah, no mês 7. Tá jóia. Essa disciplina, eu já trabalho os encontros. Ele já tem datas. Aqui a gente tem a gravação só do professor com... Nesse caso, haja alguma alteração. Vocês serão avisados. A tela dele, eu não sei se... Ah, ele apresenta vídeo também, tá vendo? Então, como é uma aula ao vivo, né? Que o professor vai fazendo ali na medida que ele vai apresentando o conteúdo. Eu acredito que pode variar de um professor a outro. Como acontece que as faculdades trabalham com a aula ao vivo. O professor... É aquilo que a gente... É um foco falso, gente. Ou a câmera dele tem uma... Ah, não. Ele botou aquele filtro de desfocar. Mas, então, não tem um padrão, assim. Você vê que aquele tá num ambiente que não é necessariamente na sala de aula. Quando tem aula ao vivo, acontece que, às vezes, o professor tá viajando. Daí, faz um quarto ou outro. O que é legal é que você pode interagir com o professor. Ou pra quem tenha senti aquela falta de parte, poder falar com a pessoa ali e tal. Normalmente, aqui eu não vi. Porque a gente tem a gravação só da tela, né? Acho que do que ele tava mostrando ali. Talvez tinha lá na hora um chatzinho do lado que a gente... Que o aluno podia abrir. Então, a aula fica gravada. Se você não puder participar lá, era 8 horas da manhã. Se você não está a fim de acordar 8 horas da manhã pra ver a aula, você pode ver depois. Ver e rever depois também. Então, você pode estar no dia e falar com ele, depois você pode consultar essa gravação várias vezes. Isso que é o bom, né? Do EAD. Aí, aqui você vai ter conteúdo. E temos... Ah, o PDF da aula vem aqui assim. Ok? Então, eles trazem o conteúdo. Deixa eu ver se isso é... Eliana Dalla Coleta. Não é o mesmo professor. Mas, vem o PDF dessa aula, tá? Aqui. Isso é só da primeira aula. Então, foi um tre... Ah, não. É um trecho de um livro. Então, aqui ainda vieram com algumas leituras recomendadas. Eu não sei, então, se é o material diretamente da Alcassal. Tô vendo que não tem a logo deles. Ah, é. Foi feito pela saga, isso. Então, isso aqui pra... E aqui você pode ir marcando as aulas que você viu, tá, gente? Então, não sei se o Wallace tá fazendo isso. Não vou marcar, não. Mas, pra poder ir acompanhando o seu próprio progresso. Então, você que indica que você viu. Na semana 2, não tinha. Não tinha havido aula. Então, tem um texto aqui. Tem uma infográfica. Então, todo o conteúdo vem aqui assim, tá vendo? É só você abrindo um por um. E você visualizou, leu. Você dá o check aqui que você já viu. Conteúdo da aula 2. Vem mais uma apostila. Nossa, tem muita leitura na Alcassal também, viu? Além de ter muita aula. Ah, não vi o tempo de duração da aula. Vamos ver. Eu não sei se já teve outra aula aqui. Na semana 3. Não, não teve ainda. Então, aqui ainda não tem nem a data. Então, aqui eu vou ver uma coisa. Tá tido, não? Aqui é a da aula. Quanto tempo que durou a primeira aula? Não, ela tá aberta aqui. Ela durou 40 minutos, tá? Então, não sei se aí se tem um padrão. Se nesse tempo sempre. Ou se pode ser um pouco mais. E pulando de semana em semana. Eu acho que a semana que tinha avaliação era a semana 8. Então, aqui vai ter um questionário avaliativo que vale um ponto. Tá? E só pode fazer uma vez! E não tá disponível ainda. E no final vai ter a prova. É só a prova na semana 10, tá? Então, o acompanhamento é fácil. Depois você deixa uma pesquisa de satisfação. E ainda tem o aplicativo pra dispositivo móveis. Eu achei muito boa a qualidade do ambiente virtual. Não dá bug. Não é difícil de encontrar o material. Vem tudo mastigadinho aqui pra você seguir sua trilha. Cada semaninha, uma por uma. Quando você abre a semaninha, tá tudo marcado lá. O que você tem que ver. Você dá o mesmo, dá o check do se já viu ou não. Então, eu achei bem legal. E ainda tem uma outra coisa aqui que a gente ficou de ver só. Era a biblioteca, quando você fica aqui em biblioteca. Você tem acesso a diferentes bibliotecas. A Pergamma, a minha biblioteca. O repositório da Uxal, a CAPS, periódicos, manuais. Eu só queria ver uma última coisa. Se você tem que entrar em contato com o suporte, tem aqui a abazinha pra você poder falar. Tá certo? Com os tutores. Além de você ter lá na parte de apresentação da disciplina, né? Tem também o fórum dessa disciplina aqui. O fórum tira dúvidas, ok? Então, o suporte também. A mesma pessoa, o Rafael aqui, ó. O Rafael aqui, o Rafael aqui também. Então, parabéns aí pra Uxal pelo ambiente virtual. Quem quiser dar uma olhadinha, então, gente, no vídeo da Uxal. Dá uma olhadinha também no pensando hoje.br barra bolsa. Pra ver se você encontra alguma bolsa de estudos na Uxal. Muito obrigado, Laurence, por ter fornecido esse acesso aí. Pra eu poder fazer esse vídeo desse ambiente virtual. Valeu! Espero que você se dê muito bem nesse curso aí que você acabou de começar, né? Mas vai terminar a gestão pública, vai terminar. Vai poder conseguir sua carreira. Depois dá uma olhadinha lá pra fazer uma pós. E quem quiser bolsa, então, pensando hoje. Ponto.com.br barra bolsa. Não deixe de curtir esse vídeo. E se inscrever no canal desde já, por favor. E se você tiver algum tipo de questão, dúvida, comentário, depoimento. Você que estuda na Uxal, assim como o Alisson, pretende estudar lá. Ou já estudou lá, deixe o depoimento aí nos comentários. E muito obrigado pela audiência. Espero te ver no próximo vídeo. Tchau!